Música E ae galera do canal, beleza? Tô aqui com mais uma gameplay de Jurassic Road, o jogo E pessoal, nessa gameplay aqui, vamos fazer aí o novo torneio do Gastornis, hein galera? Chegou aqui agora esse torneio pra nós Então, vamos lá galera, deixa eu olhar aqui as ligas Aí galera, estão os prêmios Bom, pra quem ficaram os dominantes, 1% vai ganhar um Gastornis, né? Deixa eu ver, carta 3 Hum, carta 2, mesma coisa provavelmente, né? É, legal, os prêmios estão bons, deixa eu ver aqui no pacote lendário Eu acho que o pacote lendário compensa mais, galera, do que Claro, o pacote principal, né? Mas o lado ruim é que você não desbloqueia a criatura exclusiva Isso aí que é o lado ruim Então, né? Não sei se eu falei lado ruim, lado ruim Mas, enfim, galera O que compensa mais é o pacote reforço de evolução, tá? Porém, né? Se você quer criaturas novas no parque Aí sim compensa você ganhar o Gastornis Porque lá no pacote lendário Além de você ganhar duas cartas Você concorre aí, ó A 5 mil de DNA num card só E mil de notebooks num único card também, tá? Então, galera, vamos nessa Vamos lá, então, hein? Vamos começando Bom, primeiro vamos usar aqueles dinossaurinhos de teste, né? Só pra gente ver se tá tudo tranquilo Se tá de boa, liga mesmo Se dá pra gente seguir com esses dinos Bom, vamos colocar aqui, ó Giganotossauro, Dissungaripteros e Dilophossauro Galera, vamos ver quem a gente vai enfrentar, hein? Hum, pegamos um time fraquinho, né, galera? Mas a gente tem que tomar cuidado Porque vocês viram aí nos torneios anteriores Que o negócio não é tão simples assim, né? Às vezes a gente pega de no fraco Às vezes pega forte E por aí vai Bom, tem ali o Alangassauro Carnotauro Sarcossucos, né? Tudo tranquilo Tudo level 1 Então vai ser mamãozinho Tranquilo pra nós Bom, e provavelmente A gente vai subir bastante liga Depois dessa luta, né? Então Vamos ver pra onde a gente vai Olha só Ele não fez nada Bom, eu vou salvar aqui, galera O Sarcossucos é o mais forte da turma Então vai ser tranquilo pra gente Bom, vou continuar salvando Vou bloquear um Ele bloqueou também Então foi até bom ter bloqueado E galera Se você quer um bug, galera Pra você nunca perder nos torneios Pesquise no YouTube Bug do torneio Jurassic World O jogo, galera E você vai ver um vídeo meu aí, ó Ensinando como você nunca perder Uma luta no torneio, tá? E não Não é desse jeito Que vocês estão vendo aí É um bug mesmo Que você praticamente Escolhe seus oponentes, tá? Vale lembrar Eu não tô usando ele, tá? É bem óbvio que eu não tô usando ele Mas se você quiser, né? Se você tem aqueles dinossauros fraquinhos Que você não pode perder nenhuma luta Eu recomendo que você aprenda esse bug, tá? Vale lembrar, galera Esse bug não prejudica ninguém, né? Ninguém, tá? Ninguém, ninguém, ok? Então é isso aí Vamos continuando Entrou agora o Alanga Só falta o Alanga Então ele tem 7 Tá tranquilo, galera É só a gente finalizar É, ele finalizou meu giga primeiro, né? Mas ok Beleza Agora a gente manda tudo o que a gente tem aqui E... Feito Vai lá, Alanga Mostra pra ele do que você é capaz Plim Já foi, menino Boa, garoto Finalizamos O Alangaçal Ops Meu Deus Finalizamos o Alanga É isso que dá acordar tarde Meu Deus do céu Pegamos aí 20 troféus Vamos ver Eu buguei total no que eu falei ali, né? Mas ok Olha só Oito das presas Vamos nessa Vamos subindo, galera Vamos ver Olha só Tá tendo... Nossa Ah tá É o pacote misterioso que mudou de foto Eu tô estranhando, né? Tô bugado aqui Mas ok Mudou de foto porque eu sou VIP, tá, galera? Bom Então é isso aí Subimos de liga, né, galera? Vamos tomar cuidado aqui agora com o nosso time Hum... Eu vou continuar colocando times raros, galera Vou continuar desse jeito Bom Hum... É, vai tá perada Deixa eu ver Carnotaurus, né? Que é o nosso recém-criado Carnívoro E... Hum... Já sei Vamos mudar isso aqui Vai ser aqui, ó Irritator Aqui Agora sim Vamos colocar o Tapejara E... Vamos nessa Vamos ver quem a gente vai enfrentar Vamos lá, menino Quero ver esquentar essa arena, hein? Sushioriptero Metria E... Seguinossauro Galera, pegamos um time forte, galera Time forte, galera Tá começando a ficar teto esse negócio Né, galera? Esses torneios são assim, né? A gente pega bicho forte Bicho fraco Eu não poderia começar usando lendários, né? Meio complicado pra gente Mas, ok Vamos levando, hein? Ó, ele tem dois pontos Ele não fez nada Vamos salvar Ele tá com quatro pontos Ele mandou quatro Isso é bom pra gente, galera Isso é muito bom Muito bom mesmo Bom, vamos finalizar aqui, né? Hum... Tem que ser quatro, galera Vamos salvar aqui agora O Metria vai finalizar, galera Ele vai finalizar o meu... O meu Tapejara, né? E aí vai ficar uma brechinha pra gente Mas eu não sei Se vai dar muito bem pra administrar Já que... Olha o HP que tem o Metria, galera O próximo é... O próximo é o Herbívoro Beleza Mas... Né? É... Ele é de torneio Tá nível 1 Porém nosso carro não é raro Então não sei... Ih, galera Vamos tentar, né, galera? Vamos tentar Vamos ver no que que vai dar Beleza Quatro pontos Vamos bloquear aqui, galera Três E ver no que que vai dar Eu não lembro o dano desse bicho No level 1, né? Esse que veio agora Hum... Galera Se eu soubesse que o dano dele Era tão baixo Eu tinha salvo Pelo menos um ponto Mas vamos lá, hein? Manda quatro Por favor Ai, galera Nossa, galera Eu não sei o que eu faço Eu vou mandar tudo, galera Eu vou arriscar Nossa, galera É... Perdemos, galera Dessa vez Não foi pra gente E bom, galera Pra nos precaver melhor Dessa vez Eu usei esse time aí, galera Vamos ver no que que vai dar, né? Vamos lá, então Vamos ver Hum... Olha só Nos precavemos bem Pegamos aí um Erlico Um Mastodon E um... Tropeu Gopteros, hein? Vamos lá, então Vamos continuando aqui Hum... É... A primeira jogada é dele, né? Então, ok Vamos lá, hein? Hum... Ok Ele trocou pro Mastodon Vamos salvar aqui, né, galera? Temos um Pítero aí Bom pra administrar vantagem Então tá tranquilo Hum... Ele mandou dois, galera Hum... Derrubou meu bichinho Beleza Derrubou meu Tiranutitam Vamos entrar aqui agora De Liminorrinco Eu acho que meu Liminor Não derruba com dois pontos Derruba Boa Na próxima ele terá três, galera Então... Hum... Vamos salvar Beleza O Pítero já fez o papel dele, né? Que era de derrubar o... Amfíbio Então agora entra o Erlicossauro Que só me finaliza com três pontos E aí, Erlicoseia Vai fazer o que, hein, menino? Das unhas grandes Irmão dos dedos de banana Hum... Não fez nada Então vamos salvar e bloquear, hein, galera? Bom, ele tem um ponto Quer dizer, ele tem seis Nossa Bom, ele mandou seis, galera Ficou vulnerável, então É a nossa vez, hein? Vamos lá Vamos finalizar com ele aqui Eu tomei muito bugado hoje, galera Muito bugado mesmo, então Dei um desconto aí por isso, Gosto, tá? Bom, vamos salvar e bloquear, né? Beleza Finalizamos o Erlico Entra o Peu-Peu, né? E aí é só a gente esperar a nossa vez Pra finalizar essa luta, galera Daí Tá tranquilo Vai ter uns especialistas em Jurassic Road aí Que vai me chamar de burro Por eu ter perdido a luta anterior Mas, né? Ok Vamos lá, hein? Vamos finalizar, menino Vamos ver se a gente sobe pros... Não lembro o nome da liga Eu acho que é sobreviventes Agora, né? Vamos ver se a gente sobe pros sobreviventes Acho que é isso mesmo Galera, eu jogo esse jogo há tanto tempo Que... Acaba que eu esqueço das coisas, galera É, sobreviventes mesmo, não Até que eu não esqueci tanto assim, né? Mas a gente acaba esquecendo mesmo, galera Das coisas Não tem jeito, tá? Bom, vamos nessa Eu to parecendo um jogador iniciante Não sei de mais nada Não sei o nome de liga Não sei o nome de dinossauro Não sei o nome de nada Meu Deus do céu Bom, então é isso aí Temos aí agora 1.800... 1.800... Nossa, peguei 1.800 de alimento Eu ia dizer que eu tenho 1.800 pontos Eu não to muito bugado hoje, galera Eu não to no meu normal Tá bom Subimos de liga, galera Então a gente tem que melhorar aqui, né? Os nossos dinossauros Bom, vamos colocar aqui, ó Alangasauro Hmm... Zegiangopteros E Espino Não, Espino não Olha o dano do Espino Tá muito baixo, galera Vamos colocar o... Eu não tenho Velociraptor, né? É, eu usei meu Velociraptor Pra fazer o outro Indominus Então... Rajasauro Vamos nessa Vamos ver, né, galera No que que vai dar esse aqui, hein? Hmm... Apatossauro Secodutosauro E Rajastega Hmm... Boa Tranquilo, hein? Vamos lá Hmm... Vamos salvar aqui Comecei salvando na velocidade da luz Ainda bem que foi minha jogada primeira, né? Eu não gosto quando o oponente começa primeiro, velho Na boa Bom, ele trocou Pro Ra... Olha só Rajasauro Hmm... Vamos salvar Vamos ver quantos pontos ele tem Ele tem dois Boa, menino É isso aí, hein? Vamos lá, menino Ele não mandou nada, galera Ih, olha o HP dele, velho O HP dele tá alto E vamos mandar dois aqui Boa Acertamos Ha! O HP dele acabou de ficar baixo Isso é bom pra gente Bom, ele tem cinco Se ele mandar um ponto baixo também, né? Complica Olha, ele não mandou nada Vamos mandar... Vamos salvar E vamos mandar quatro, galera Vamos apelar Boa Levamos o Rajaspega Alangasauro Wins É isso aí, menino Boa, garoto Bom, nosso Alangasauro levou O Rajasne Agora ele tem oito E ele vai mandar oito Boa Mandou oito mesmo É isso aí, menino Ficou totalmente vulnerável, galera E aí que o nosso Pítero Entra em ação, galera Dois pontos e tranquilo, né? Manda dois Bloqueia dois E salva o restante Daí o Rajasauro Faz o restante do serviço Oi Eita, nós Agora sim vai ficar bom, galera Olha aí Entrou o Apato E aí, Apato Vai fazer o que? Vai mandar quatro Vai mandar dois Vai mandar um Vai mandar nada Não mudou nada, galera Vamos mandar oito nele aqui Não importa Vamos nessa Boa Acertamos seis Zé, Jango, Pteros Wins Levamos, galera Levamos essa É isso aí Vamos ao próximo, né? Vamos ver se a gente vai subir Ou não De liga Faz aquele girinho do Alanga Beleza Galera, eu sei que é uns Engenho Pteros Mas eu vou chamar de Girinho do Alanga, tá? Bom, não subimos de liga Hum, posição dez Mas tranquilo Vamos lá Parou É impressão minha Ou eu não tô vendo O pacote do Gastornes aqui E dessa vez Vamos levar o Colasucos Labrintossauro E Meteorrincos Vamos ver no que Que vai dar, galera Vamos ver quem a gente vai enfrentar Pelicaninho Apatossauro Pterodal Beleza Opa, calma aí Nossa, eu pensei que era só herbívoro Mas a gente não trouxe carnívoro, né? Então não ia adiantar de nada Bom, galera Ele tem um bico de pia ali, né? Então, galera A gente tem que começar bloqueando Porque caso ele troque E mande um, né? Já era o nosso cola Porque esse bicho aí Esse bico de pia, galera Tem muito dano Olha isso, tá vendo? Nossa, velho O dano do bicho é maior que a vida Olha aí Ele mandou um mesmo Se eu não tivesse bloqueado Meu cola tinha descido da ladeira Bom, vamos bloquear mais dois aqui, galera Só pra gente acumular mais pontos, tá? Antes de começar a fazer as estratégias Se bem que isso é uma estratégia De acumulação de pontos, né? Mas ok Bom, ele mandou dois de novo, né, galera? Vamos bloquear três Porque ele vai ter três pontos Até o momento que a gente vê Que a gente pode A gente vai bloquear Olha, ele mandou dois, galera Então agora a gente tem que salvar Porque provavelmente Ele pode ter salvo um, né? Daí ele terá um ponto a mais E não Não, ele não salvou Mas ok Manda quatro, por favor Quatro Não manda um, não Aê, garoto Mandou quatro, galera É tudo o que a gente queria Vamos lá, então Vamos ver Opa Vou mandar dois aqui, né? E tchauzinho pra ele Um, dois Tchauzinho pra Tupítero Vamos bloquear dois E salvar o restante, né? O próximo é o Apatossauro O Apatossauro Tem aquele HP de 1200 E... Debandada E dano, né? Lá embaixo Então, tranquilo Bom Então, vamos ver Bom, ele tem... É, ele tinha quatro Mandou quatro, né? Então, galera Vamos finalizar com ele aqui Um, dois, três, quatro Desculpa aí Se eu assoprei no microfone, galera Desculpa mesmo Então, é isso aí Beleza, garoto Finalizamos Mais um, hein? Entra agora o Pelicano e Mimo Vamos ver o que esse Pelicano vai fazer Hum, mandou dois Beleza, Pelicano Então, agora você vai levar o pisão Da ancestral Vaca Jurássica Vai lá, vaquinha Hum 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 Ih, já era, menino Beleza, galera Finalizamos Mais um, hein? Dá o grito da vitória aí, meu filho Nossa, não dá nem pra ver a cabeça do bicho Pescoço gigante Beleza Temos aqui 88 pontos Vamos ver pra onde a gente vai Hum Opa Opa Caçadores, galera Somos caçadores agora na liga dos No torneio do Gastornes, né? Vamos girar Parou Eu não tô vendo o pacote do Gastornes aqui, galera Hum Tá meio sumido esse pacote, ó Olha só Dessa vez não foi moedas Maravilha Vamos começar aqui com o Secodotossauro Não Estiplodocu Não Vamos colocar aqui um Píterozinho, né? Hum Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vai esse aqui E Carnívoro Vai esse aqui Vamos nessa Vamos ver Quem a gente vai enfrentar Dessa vez Ostapossauro Tuo Ojiangossauro E Labirintodonte Hum Logo o Ojiangossauro na frente, velho Não Só pra quebrar com o HP do meu bichinho Hum Olha só Mas o Tuo Ojiangossauro Ah, dois com um, galera Então tranquilo, hein? Vamos começar até salvando aqui Quem sabe ele não manda dois E a gente fica com toda a vantagem da luta, né? Se ele mandar dois, galera Ele já era, galera Hum Não mandou Então vamos continuar salvando, né? A gente derrubando o Osta, galera Já a vitória aqui já é nossa Nesse torneio, tá? Quer dizer Nessa luta do torneio Nessa batalha, né? Beleza Ele mandou tudo que ele tinha, galera Então Entra o Quetzal Quattos Vamos lá, então Quetzal Finalizamos A gente salva quatro, né? Ele só vai ter três pontos ainda Então Tranquilo Como um grilo Olha aí, ó Mesmo que ele mandasse quatro Ele não finalizava Acho que ele tiraria uns seiscentos A setecentos No máximo de HP Olha, tem três, né, galera? Vamos mandar cinco aqui Pra gente finalizar Mesmo que ele tenha bloqueado tudo É, ele não bloqueou nada Mas ok, né? Agora entra um anfíbio Que tem o HP Extremamente baixo Comparado com O HP do meu Quetzal Não Ele tem um dano Extremamente baixo Comparado ao HP do meu Quetzal Agora sim Agora sim eu falei certo Bom, ele mandou cinco, né? Tirou o quê? Trinta por cento? Hum, quarenta por cento Do HP do meu Quetzal Bom, vamos finalizar com ele então Toma aqui, meu filho É isso aí, menino Finalizamos Mais uma, galera Vamos nessa Vamos continuando aí Vamos subindo de liga, hein? Vamos chegar nesses dominantes Em breve Estamos aqui agora na posição Vamos ver Posição 36 Ó, primeira vez que eu vejo Gastornis ali, galera Olha só, nossa Olha o tanto de pacote E o quê? O Gastornis ali no meio, né? Mas a gente não vai ganhar Porque, né? É tenso Eu não sei como tem gente Que consegue ganhar o dinossauro Na roleta, velho Na boa Ou o dino de torneio, né? Ou o bicho do torneio Porque isso aí não é um dinossauro Eu acho que isso não é um dinossauro Provavelmente não é, né? É um bicho cenozoico Então não é dinossauro Olha só, grátis Maravilha Vamos lá, galera Vamos usar mais uma Vamos ver Vamos colocar aqui, galera Paxerato Um anfíbio E... Vamos trocar aqui, ó Esse aqui E esse aqui Não Ops, esse aqui Vamos nessa Vamos ver Quem a gente vai enfrentar Dessa vez, hein, galera Vamos lá Aparece, meu filho Dê as caras aí Hum Ícaros Nossa Indominus Prio E ra... Nossa Só os monsters, galera Só os bichão da galáxia, hein Nossa Três híbridos Meu Deus do céu Nossa Que isso, meu filho Hum É o trio Cara É um esquadrão suicida Isso aqui, velho Na boa Olha isso Já começou, né Naquele jeito Bom Vamos começar bloqueando, galera Aquela estratégia, né Já que a gente tem só um anfíbio A gente deve Acumular pontos com eles Com o anfíbio Na verdade A gente deve juntar o máximo de pontos aí Não sei nem o que eu tô falando Meu Deus do céu Tô bugado demais Ele vai mandar três Porque ele acha que eu bloqueei dois, né, galera E aí Vantagem pra gente Boa, garoto Vamos finalizar com esse indominus E tomar cuidado Porque o trio level 1 É bem mais forte que o indominus level 1 Né, galera Então Tchauzinho pra você, indominus Vamos bloquear, galera É, dois pontos e salvar um O trio não consegue me finalizar Se ele mandar quatro, né Já que eu tenho duas defesas Bom, vamos ver Olha, mas o dano dele é absurdamente mais alto Que o do indominus, hein Vamos lá, trio, trio Ele mandou dois, galera Hum, se eu mandar cinco eu finalizo Porém eu caio pro Raja, né E aí complica a minha situação Então não Vamos trocar Hum Deixa eu ver, galera O que que eu faço Vamos salvar tudo Hum Ele tem quatro, galera Beleza Ele tem cinco Nossa Beleza Manda cinco Boa, garoto Manda os cinco, galera Tudo que eu precisava, menino Ah, menino Você jogou bem demais Vamos lá, hein Vamos finalizar com ele Vamos ver Uma, duas Beleza Três, né Uma, duas E salva o restante Boa, garoto Exterminamos o trio suicida O esquadrão suicida Dinossauro suicida Híbrido suicida Sei lá o nome desse bicho Vamos lá, hein Hum Ele tem quatro, né Beleza Eu acho que agora a gente sobe de liga, galera Olha, ele mandou quatro Tirou o que? Trinta por cento? Hehe Trinta e cinco por cento Mais ou menos Vamos lá Vamos finalizar aqui agora Vamos mandar tudo que a gente tem, galera E finalizamos Mais um, hein Vai lá, Nundão Beleza, galera Finalizamos, hein É isso aí, tio Vamos lá Vamos continuando aí Vamos ver É, galera Subimos para os predadores, hein Bom Então vamos girar a roleta E vamos ver qual será o nosso prêmio, hein, galera Já estamos aí em vinte minutos de vídeo, galera Então, né É aquele esquema Bom Vamos deixar aí nesse vídeo, galera Mil likes para esse torneio, tá E aí eu trago a parte dois Se você assistiu esse vídeo até aqui Comente aí Raja É bom Só para eu saber quem assistiu esse vídeo Até o final, galera Então solta esse like aí Porque dá trabalho fazer esses vídeos longos para vocês, hein, galera Então aí No próximo vídeo A gente já volta com a Liga dos Predadores E aí a gente entra nos dominantes, né E é aquele jeito É daquele jeito É daquele jeito Ou Talvez a gente faz uma live Quem sabe, né Uma live do torneio Seria top, top Então Deixe aí seu comentário E não esquece do like, galera Se tiver mil likes Vocês vão me motivar a fazer uma live, hein Então É isso aí Valeu Até as próximas gameplays Fui 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 Obrigado.